Ainda tem o terceiro grupo Não precisa ser só aqui no Lodinho não No mínimo 3 reais Não precisa ser só aqui não Pode fugir nos outros lugares também Mas só pegar as coisas para atribuir lá Não, 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 não Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não 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 Não